Olá pessoal, tudo bem? Hoje a aula é sobre pacto antinupcial. O que é o pacto antinupcial? Como o próprio nome já diz, é algo que é feito antes do casamento e está previsto lá no artigo 1639 do Código Civil, que determina que o pacto é um instrumento pelo qual o casal fixa as regras patrimoniais que entrarão em vigor a partir da data do casamento. O que significa isso, em outras palavras? O pacto antinupcial é um contratinho, um contratinho que os nubentes, que são as pessoas que pretendem se casar, firmam entre si para estabelecer as regras que vão vigorar durante o casamento. Ele deve ser feito sempre antes do casamento, como eu já expliquei. Aí no slide eu coloquei entre parênteses que também cabe regras não patrimoniais no pacto. Por que está entre parênteses? Porque isso não está previsto em lei. Mas a maioria da doutrina e nós aqui do Trilhante entendemos que é possível incluir regras não patrimoniais nesse pacto e a gente vai falar mais sobre elas daqui a pouquinho. Outra regra que também está prevista no artigo 1639, lá no parágrafo 2º, é que o pacto antinupcial antinupcial pode ser alterado durante o casamento. Caso mude as circunstâncias, as partes podem fazer um pedido fundamentado, dirigido para o juiz, pedindo essa alteração. Se o juiz aceitar, é possível mudar o regime de bens que é aplicável ao casamento. Outra regrinha do pacto antinupcial é que a sua realização não é obrigatória. As partes podem fazer o pacto se quiserem ou não. Se elas optarem por não fazer o pacto antinupcial, o regime de bens que vai se aplicar durante o casamento é o da comunhão parcial de bens, que é também conhecido como regime legal ou supletivo, porque ele vai se aplicar na ausência de qualquer outro. O pacto só vai produzir efeitos se os nubentes se casarem. Então, a sua eficácia está condicionada à realização do casamento. O casamento é uma condição suspensiva da produção de efeitos do pacto. Mas, se as partes optarem por não se casar, mas sim estabelecer uma união estável, hoje já se entende que é possível converter o pacto antinupcial em um contrato de convivência. E a gente vai ter uma aulinha sobre contratos de convivência nesse curso. Então, fiquem ligados. Os nubentes, eles têm liberdade para escolher qual vai ser o regime de bens que vai se aplicar durante o casamento. Isso é o princípio da liberdade de escolha. Eles podem escolher dentre os regimes previstos em lei, ou então podem misturar regrinhas desses regimes e criar um regime misto, um regime híbrido, que se adapte melhor às suas necessidades e aos seus interesses. Mas aí, tudo isso tem que ficar registrado lá no pacto antinupcial. Uma hipótese em que a lei determina que os cônjuges não vão ter essa liberdade é na hipótese do artigo 1641. Porque nesse artigo, a lei determina que é obrigatório o regime da separação de bens. E ela traz três hipóteses em que o regime da separação de bens é obrigatório. A primeira delas é das pessoas que se casam em desrespeito às causas suspensivas da celebração do casamento. Essas causas suspensivas estão lá no artigo 1523 do Código Civil. E uma delas, por exemplo, é da pessoa divorciada que quer se casar novamente. Mas essa pessoa divorciada, ela ainda não teve a partilha de bens do seu casamento anterior realizada, ainda não foi finalizada a partilha de bens do primeiro casamento e essa pessoa já quer se casar de novo. Nesse caso, é obrigatório que nesse novo casamento o regime de bens seja o da separação. Por quê? Porque o legislador quer evitar a confusão patrimonial, que os bens do casamento anterior se confundam com os bens do novo casamento. Nesse caso, é obrigatório, então, o regime da separação de bens. Mas depois de um tempo, caso essa partilha de bens do casamento anterior se resolva, as partes podem alterar o regime de bens para um outro que elas queiram. Outra hipótese que é obrigatória o regime da separação de bens é das pessoas com mais de 70 anos de idade. Quando a pessoa com mais de 70 anos de idade se casa, tem que ser o regime da separação de bens. Atenção aí que antes esse inciso foi alterado, porque antes era das pessoas maiores de 60 anos, agora é 70 anos. Atenção nisso. Outra hipótese é das pessoas que dependem de um suprimento judicial para se casar. Quem são esses? Por exemplo, são os menores de 16 anos que não têm autorização dos pais para se casar. Nesse caso, eles precisam pedir autorização para o juiz. E vai se aplicar ao regime da separação de bens. Vamos falar agora das cláusulas do pacto antinupcial, das cláusulas patrimoniais. Como eu falei, as cláusulas patrimoniais, elas falam sobre os bens e o patrimônio do casal. Quais as regras vão se aplicar a esses bens e a esse patrimônio? Quem vai poder... como vão ser feitos os negócios? Quem vai administrar os bens? Quais bens podem ser disponíveis? Quais obrigações os cônjuges podem contrair? E por aí vai. Agora, as cláusulas não patrimoniais são um pouquinho mais complicadas. Porque tem muita divergência do que poderia entrar no pacto e o que não poderia entrar. A gente entende que tudo aquilo que não contraria a lei e os direitos e garantias fundamentais pode estar registrado lá no pacto. Por exemplo, cláusulas que versem sobre a educação dos filhos, como ela vai ser feita, onde ele vai estudar, quais esportes ele vai praticar, coisas desse tipo. Outra cláusula que poderia é sobre divisão de deveres domésticos. Quem vai limpar a casa em tal dia? Quem vai trabalhar fora? Quem vai ficar em casa? Por exemplo. Isso a gente entende que poderia estar estipulado no pacto antinupcial porque não viola a lei, não viola garantia fundamental nem nada. Agora, o que não poderia? Não poderia estar no pacto, por exemplo, uma cláusula que dispense o casal dos deveres conjugais. Os deveres conjugais estão lá no artigo 1566 do Código Civil. Se, por exemplo, tivesse uma cláusula no pacto antinupcial determinando que o relacionamento daquelas pessoas vai ser aberto, a gente entende que isso não pode. Por quê? Porque o dever de fidelidade é um dever conjugal previsto em lei. Isso está violando a lei, então não poderia estar no pacto. Outra cláusula que não poderia estar no pacto é uma cláusula que prive um dos cônjuges do poder familiar. Imagina estar escrito lá no pacto antinupcial. Enquanto o pai estiver viajando, somente a mãe vai exercer o poder familiar. Isso não pode também porque o poder familiar deve ser exercido por ambos os cônjuges e isso está previsto em lei. Outra coisa também que a gente acha que não poderia ter é qualquer cláusula que versasse sobre direitos sucessórios ou sobre obrigações alimentícias. Uma cláusula que eximisse o pai ou a mãe do dever de alimentar ou que mudasse a ordem de sucessão hereditária. Isso não poderia acontecer porque está contrariando a lei. Então, essa é a regrinha sobre as cláusulas não patrimoniais. Vamos falar agora da forma de elaboração do pacto. Eu dividi aqui em três fases para ficar mais fácil de entender. Mas o que a gente não pode esquecer é que o pacto antinupcial deve ser feito por escritura pública. O pacto antinupcial tem que ter essa forma solene, tem que ser feito por escritura pública, no cartório de notas, pelo tabelião, mediante a presença de ambos os nubentes ou de um procurador munido de poderes especiais outorgados pelos cônjuges mediante uma escritura pública também. Depois disso, depois da elaboração do pacto, ele deve ser trasladado para o cartório de registro civil de onde vai ser realizado o casamento. Lá nesse cartório de registro civil, ele vai ser registrado, vai ser lavrado um assento, um registro, que vai estar lá constando qual foi o regime de bens escolhido. E depois disso, para que o pacto tenha validade perante terceiros, ele também precisa ser registrado no cartório de registro de imóveis do domicílio dos cônjuges. Vocês entenderam? Eu espero que sim, espero que a aula tenha ficado clara e que vocês continuem acompanhando o nosso curso no Trilhante. Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! Tchau!